Como psicólogo e psicanalista, eu não resisti à tentação de pensar a palavra cuidador do ponto de vista da psicologia profunda do ser humano. Então o que eu descobri ao pensar essa palavra? Que a vida inteira, desde quando nós nascemos, nós precisamos de cuidadores. Pessoas que estejam por perto, vigiando com zelo o nosso bem-estar. Então quando nascemos, somos bebês. Então lá está a mãe cuidadora, pronta para socorrer o filho, que se esgoela de fome, que se esgoela com dor na barriga, que não quer dormir porque quer brincar duas horas da manhã, e que fez cocô, e que fez xixi, e que a fralda precisa ser trocada por causa disso, tem uma mãe cuidadora. E nós da psicanálise sabemos que se houver uma falha muito grave nesses cuidados iniciais, o adulto se torna um adulto absolutamente problemático. As variações de patologias que uma falha básica no início da vida pode causar, na vida de uma pessoa adulta, são infinitas. Os arranjos são infinitos. Então este momento inicial requer uma cuidadora, geralmente a mãe. Um ambiente bom, que também é um ambiente cuidador. Um pai amoroso e compreensivo, que também é um cuidador. Um cuidador secundário. O cuidador primário é a relação que o bebê estabelece com a mãe. Aí a coisa não pode falhar muito. Pode falhar, e deve falhar. Porque o bebê precisa introjetar que há falhas no mundo. Ele precisa compreender isso. Mas não pode falhar muito. Tem uma tolerância a essa frustração básica. Do contrário, o mundo se torna muito ruim. Depois a gente vai crescendo, entra na adolescência, quer namorar. E aí a gente quer ser cuidado também pela pessoa amada. A gente fica zangado se a pessoa amada revela uma certa indiferença, ou aquilo que a gente entende ser indiferença, porque a gente tem uma introjeção de cuidado dentro da gente. O que faz com que, se a pessoa amada exibir uma certa independência, uma certa autonomia, isso pode ser vivenciado de forma persecutória. E a pessoa achar que não é amada por aquela pessoa. E aí a gente já sabe o que acontece. Brigas, reivindicações, vinganças, toda sorte de ataques, se o indivíduo pode perpetrar contra a pessoa que ele julga, ou ela julga ser uma pessoa que não dá atenção, que não cuida do amor, que não cuida da relação. Essa é uma queixa absolutamente corriqueira nos relacionamentos amorosos. Graves patologias são desenvolvidas a partir de maus-tratos ou falhas nos cuidados iniciais da vida. O transtorno da personalidade borderline, por exemplo, é um deles. Um transtorno que está muito em moda, aparece muito na mídia, e ele é o resultado, segundo a investigação psicanalítica, de um cuidado falho no início da vida. Então a pessoa se torna dependente, leva essa dependência nas relações amorosas. Então é aquelas relações de grude que a gente tão bem conhece, que a gente também passa por isso, mas a gente consegue sair. No TPB a pessoa não consegue sair daquilo, ela se desestrutura de verdade. Quando a gente ama, a gente tem a tendência realmente de grudar no objeto, perseguir o objeto, reivindicar todo o cuidado e atenção do mundo do objeto. A gente fica um pouco louco quando a gente ama ou quando a gente começa a amar. Até descobrir que as coisas não funcionam bem assim, e que o outro tem autonomia, e que você tem autonomia, e que você pode amar com relativa independência do objeto amado. Então, o que eu queria frisar é que se os cuidados iniciais falharem, podemos fazer graves patologias no futuro. E entre essas patologias temos o TPB, que é uma patologia basicamente afetiva. É uma exigência de cuidado. É uma exigência de cuidado.